E dois, que dez, que dez, que dez milhões, todos iguais Até que nem tanto exotérico assim Eu sou algo incompreensível Meu Deus é mais Já é o C Que serve sempre a te pintar por aí Não adianta nem me abandonar Não encontro nada, que nada Que não sabe nada Que morre acordada por mim Prontinho? Não adianta nem me abandonar Porque os prédios sempre há de pintar por aí Pessoa mata muito mais, não é mais Até muito mais difícil Que é fundo, hein? Caramba, aqui é fundo Não adianta nem me abandonar Não adianta não Nem ficar tão apaixonada Que nada Não sabe nada Que morre acordada por mim É, roscou Tá mesmo, achei que era fundo Achei que era fundo Deixei, deixei E... O que é isso? 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 O que é isso?